O que será que me dá que me bole por dentro? Será que me dá que brota a flor da pele? Será que me dá que me sobe as faces e me faz corar? E que me salta os olhos e a me atraiçoar? E que me aperta o peito e me faz confessar? O que não tem mais jeito de dissimular? E que nem é direito ninguém recusar? E que me faz mendigo, me faz suplicar? O que não tem medida nem nunca terá? O que não tem remédio nem nunca terá? O que não tem receita? Ah, tu verras, tu verras, tout recommencera, tu verras, tu verras, l'amour s'est fait pour ça, tu verras, tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Ah, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras, le devoir accompli, coucher tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. O que será, o que será, o que será, que dá dentro da gente que não devia, que diz a cada gente que revelia, que é feito mago ardente, que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, Que nem dez mandamentos vão conciliar, que nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, que nem todos os santos, será que será? E o que não tem descanso nem nunca terá, o que não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite. Ah, tu verras, tu verras, tu verras, tout recommencera, tu verras, tu verras, l'aventard est fait pour ça, tu verras, entendras, tu verras, notre enfant étoile et les essueurs, S'endormir gentiment à l'ombre de ses soeurs, et reverner vers nous, un tirant de vigueur, tu verras, mon ami, dans les eaux de mes bras, Ta quai du fin bonheur, de se sentir aidé, tu me verras, chérie, allumée d'éclaté, et tu verras, tout ce qu'on croyait décédé, Reprends des souffrées vides dans la chair de ma voix, jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras, tu verras, Ah, 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 ah Contra você, contra todos E quem vai verá Tu verás, tu verás O que será, o que será Jusqu'á a fim do mundo Jusqu'á a fim do mundo Aplausos